Salmo 90 Livro 4 A eternidade de Deus e a transitoriedade do homem Oração de Moisés, homem de Deus Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viseja e floresce, a tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor, conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a setenta anos ou, em havendo vigor, a oitenta. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras e aos Seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim. Confirma a obra das nossas mãos. Confirma a obra das nossas mãos. Confirma a obra das nossas mãos. Confirma a obra das nossas mãos.